Oi gente, tudo bem? Olha só, eu postei uma decisão bem interessante de uns embargos de declaração a respeito de fatos supervenientes e recebi várias perguntas sobre o que seria isso. E daí eu resolvi fazer uma live para tentar explicar um pouquinho mais. Vejam, a teoria do fato superveniente, ela está prevista como fato importante no processo civil, não só previdenciário, mas também previdenciário, porque a gente usa o CPC, no artigo 493 e no artigo 933 do CPC. E daí o que é interessante a gente saber é que o tema da revisão da vida, aliás, o tema da reafirmação da DER, o tema 995, fala do fato superveniente, mas o fato superveniente no direito previdenciário não é apenas a reafirmação da DER, ou seja, a troca da data de início do benefício. O fato superveniente é o seguinte, são fatos que acontecem principalmente durante o processo e que o juiz ou o relator no julgamento da apelação do recurso nominado tem que levar em consideração no momento em que vão fazer os seus julgamentos. Essa decisão interessante que eu botei para vocês, que está no meu stories, quem quiser entrar ali depois para ver, é uma decisão de embargos, de um processo de benefício por incapacidade, de um auxílio-doença, que nesse caso houve uma perícia administrativa durante o curso do processo, que não tinha existido quando a gente entrou para a ação e o juiz tinha extinto o processo sem o julgamento do mérito com relação ao direito ou auxílio, entendendo que a gente tinha que voltar para a via administrativa para fazer essa perícia. Só que durante o processo a gente também já se antecipou e fez o agendamento assim que liberou, a gente fez o agendamento de uma perícia administrativa, uma perícia médica administrativa. Lembrando que já tem sim algumas agências atendendo e quem teve ou tem processo em andamento sobre isso pode tentar isso como estratégia processual interessante. Daí quando saiu a sentença, ainda não tinha sido realizada a perícia. Entre a sentença e os nossos embargos, a perícia foi realizada e a gente conseguiu provar que a perícia constatou o direito daqui para frente, deu a data de início da incapacidade em data anterior, mas o INSS não preveu no histórico de créditos e nem na DIB do novo benefício esse pagamento desse período. Então, isso fez com que a gente apresentasse os embargos e o juiz então reviu a decisão, levando em consideração o fato que aconteceu durante o processo, que pôde então gerar efeitos positivos. Ele aceitou então em embargos de declaração e emitiu uma sentença alterando a decisão anterior. Então, o que é importante a gente saber com relação a fatos pervelientes é isso. Se acontecer algo durante o processo que você entenda importante, pode sim ser peticionado e solicitado que o juiz leve em consideração esse fato para emitir o seu julgamento. Em primeiro grau, o artigo do CPC que garante isso é o 493 do Código de Processo Civil. Em segundo grau, para os relatores que tenham que levar em consideração, é o 933 do Código de Processo Civil. Então, lembrem desses dois artigos e utilizem eles sempre que necessário. Lembrando também que a estratégia do processo administrativo, também durante o processo judicial, pode ser interessante nos casos de auxílio-doença, porque ainda mais agora que a gente está nessa confusão causada pela demora, atraso das perícias administrativas, agora com a questão desse acordo que o Ministério Público e o INSS estão fazendo lá no STF para suspender os mandados de segurança e as ações discutindo o direito do benefício, muitos juízes extinguindo sem o julgamento do mérito, dizendo que tem que passar primeiro pela perícia administrativa, quem já tem ação ou quem for entrar com a ação, gente, tentem de qualquer forma marcar a perícia administrativa, nem que seja mediante um pedido de novo benefício. Porque a gente sabe que aquele prazo dos 30 dias quando as agências reabriram para reagendar, para agendar um pedido de novo benefício, para que desse então esse período atrasado, para quem teve o benefício negado desde fevereiro desse ano, houve oportunidade de 30 dias para as pessoas fazerem o agendamento. Nesse caso que a gente teve o julgamento, inclusive, foi feito dentro dos 30 dias, mas mesmo que não seja, faça através de um novo benefício e de preferência, a meu ver, a partir de agora, evite usar a questão de pedir com relação a dados médicos, aos exames. Peça direto, sempre que possível, por perícia. Porque a justiça está levando muito em consideração o fato de se teve perícia ou não para entrar no mérito do direito do benefício ao auxílio por incapacidade temporária ou até a aposentadoria, né, por incapacidade permanente, ok? Fica aqui então a dica, um beijo para vocês. Quem quiser ver a sentença, não esqueça de passar ali no histórico, no stories, né? E mais uma coisa, terminando, né, fica o convite também para vocês participarem comigo e com o Dr. João Batista Lázari da aula sobre aposentadoria especial envolvendo tanto o regime geral quanto os servidores públicos, pessoal. Essa aula vai acontecer dia 2 do 10, no Notório Saber. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser entrar para poder participar, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima! Tchau!